É... Codinome é tudo que... O moleque da Vila Ré Que hoje moro em Guiana, já esqueci, tá ligado? Codinome é meu vulgo à prova É o projeto mais original que eu já fiz em toda a minha vida e... Durante anos vai se manter por isso Codinome é muito mais do que só um álbum Codinome é o Mendes, tá ligado? Essa confusão De originalidade e similaridade a tudo que você já viu e tudo que você não viu antes Mendes separam o Victor Daquele artista que vocês conhecem Se você escutar com atenção vai entender o que eu tô falando É isso, fé É isso, fé... 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 É isso, fé...